Mano, já são hora da manhã Sei nem o que eu tô fazendo aqui, véi Que ver se tem essa música? Para de rir Pois eu não sou um palhaço Se liga aí Presta atenção no que eu passo Amarra aí meu cadastro Tô perdido por eu Sou minha profissão Eu tô tentando fazer ação A geração é que eu tenho que ter Minha inspiração não vai me mudar Porque sou diferente, então vai se lascar Eu não tô nem aí pra te avisar Eu só quero viver feliz Por isso eu tô sincero Eu tô infeliz I am happy, bota rápido e humilha Que drama é esse? O que aconteceu? Pensei que vocês tinham enlouquecido Mano, o meu suco já tá é vencido Quando que esse rage vai terminar? Já faz alguns anos que tô implorando Isso é muito o que parece acabar Então, mano, é que isso acabe, senão eu basta Eu saio daqui mais rápido que um passo Superação que eu tenho que ter Minha inspiração não vai me mudar Porque sou diferente, então vai se lascar Mas tô nem aí pra te avisar Eu só quero viver feliz E, 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 por isso eu posso ser o Eu não tô infeliz Yeah Yeah I'm honest, bro I never lie E aí E aí Eu não tô mentindo Para com isso Já te falei que não tenho palhaço Manda um velho braço, eu tenho um braço de aço Continuar aqui no que eu tinha medo Sou um nó tão mentira, para com isso Já te falei que não tenho palhaço Manda um velho braço, eu tenho um braço de aço Continuar aqui no que eu tinha medo Sou superação, que eu tenho que ter Minha inspiração não vai me mudar Porque eu sou diferente, então vai se lascar Não tá nem aí pra te avisar Eu só quero viver feliz Por isso eu tô sincero Eu não tô infeliz Eu não tô mentindo Para com isso, já te falei que não tenho palhaço Manda um velho braço, eu tenho um braço de aço Continuar aqui no que eu tinha medo Sou um velho braço Que drama é esse? O que aconteceu? Pensei que vocês tinham enlouquecido Mano no sugo já tá vencido Eu não tô mentindo Eu não tô mentindo Ah... Eu não tô mentindo Eu não tô mentindo Eu não tô mentindo Eu não tô mentindo Obrigado.